Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, hoje estamos aqui novamente em GTA V DPS3, tá legal galera? Pra fazer a corrida de um membro do comando do Juan Tafarel, se não me engano, que é o Corrida de BR, carro recomendado Entity ou Zentorno, beleza? Estamos aí com três membros do comando, só tem comando do Assassin aqui, então vamos nessa começar a corrida. Beleza pessoal, estamos aqui na escolha de carros, né? Como eu não sei se é Mega Rampo ou não, eu vou de Zentorno, cadê o Zentorno? Tá bem aqui. Cor do comando, azulão bonitão. Comemoração, vamos botar um Crel aqui, né? Cadê? Crel, 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 Crel... Aqui, Crel, beleza. Continuar. E pronto pra jogar, vamos nessa então. Ah é, nós estamos aqui com o... Red One PT, Eric Eckstein e o Corvette 92 GT, beleza? Todos os membros do comando, então vamos nessa. Corrida de BR, vamos ver se é mesmo de BR. Todo mundo do Zentorno, azulão. Vamos nessa então, hein? Três, dois, um, go! Pegando aqui o Turbo. Vamos que vamos, galera. Olha, não tá a Corrida Fantasma, hein? Ponta a ponto normal, com o vácuo. E eu acho que tem uma galerinha aqui com sangue nos olhos atrás de mim, né? Vamos deixar passar. Vamos deixar passar, isso. Oh, caraca. Vamos lá. Vamos ver se eu pego aqui um vácuo, né? Beleza. Ei, passei no meio. Uh! Boa! Vamos lá. Só o Zentornão aqui, hein? Fazer essa corvinha fechada. Boa. Vamos nessa. A galera tá atrás aqui. Furiosa! Eita! Caraca, eu não vi a rampa, galera. Que sorte que eu consegui rampar, né? Vamos nessa então. Trapassei aqui de boa. Sem... Ai! Droga. Sem corrida suja, né, galera? É assim que a gente joga. Vamos lá. Infelizmente eu bati ali, né? Não prestei muita atenção. Mas vamos que vamos. Ainda tá pra recuperar. Passar por aqui. Ó, e eu senti que tá demorando pra reiterizar o jogo, hein? Vocês viram que a rampa só apareceu depois. Na hora de eu pular. Ali atrás, né? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alcançar aqui quem tá em primeiro. Nossa, a gente tá sendo muito ultrapassado. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o vácuo, né? Tamo em terceiro agora de quatro. De quatro corredores. Então vamos lá. E tá difícil, a galera do comando aqui tá pró no jogo, olha só. Consegui ultrapassar aqui o Eric, se eu não me engano, né? Nossa, vamos segurar um pouquinho mais aqui o carro. Porque essa curvinha aqui é foda. Eu conheço essa curva. Então vamos lá, galera. Tem que fazer esse salto aqui. Uh! Ah, eu não peguei. É sério que eu não peguei o checkpoint. Tu tem que ir devagar. Olha só. Troll, hein? Esse pulinho daqui foi troll, hein? Tu tem que ir devagarzinho. Eu passei por cima dele. Olha só, devagar. Boa, pegamos. Beleza. Em primeirão ainda, hein? Conseguimos recuperar aqui a corrida. Vamos que vamos. Já entendi porque o nome é corrida de BR. Aquele último checkpoint ali me trollou. Tinha que ser coisa de BR. Mas então vamos lá. Boa. Beleza. Cortando as curvas aqui. Fazendo uma linha reta, né? E eu vou ter que voltar agora. Acelera. Bela, assassin. Eita! Beleza. Tamo bem. Tamo bem na corrida. Tamo na vantagem aqui. Nossa, o último parece até que tá parado. Último colocado ali. Quem que é? Não deu pra eu ver o nome. Depois eu olho. Vamos lá. Vai ter um salto bem aqui, que é onde eu acabei de pegar, né? Eu sabia. Ah, não precisa desse salto. Nossa. Ó, o checkpoint tá ali atrás, ó. Vamos lá. O salto ia me trollar. Quer dizer, não ia fazer muita diferença, né? Mas ia perder um pouquinho de velocidade, eu acho. Ó, o Corvette 92 GT tá bem atrás de mim. Ele bateu ali. Né? Então, vamos que vamos, galera. Tamo aí chegando em... Primeirão. Será que já tá finalizando? Ih, são 29 checkpoints. Já foram 25. Tá acabando, galera. Tá no finalzinho. Primeiro lugar tá quase que garantido, hein? Só não falo que tá garantido, porque, né? Ainda faltam alguns checkpoints. Então, vamos lá. Se der tudo certo, vai dar repeteco, não. Tem que finalizar em primeiro. Ó, é só o Guarujá não aparecer pra gravar comigo, galera. Que eu fico em primeiro, tá vendo? Ó. Isso aí, primeirão, galera. Beleza. Ganhamos. Então, ó, galera. Quem viu essa corrida até aqui, ó. Primeirão. Tá legal? Coloca assim, hashtag é tudo culpa do Guarujá. Só não fica em primeiro por causa dele. Brincadeira, galera. Aí, aí. Então, vamos ver aí. Estamos vendo... O Red One PT aí, correndo. Ele tá em último, né? Pelo que parece. E vai dar NC pra ele? Acho que vai, hein? Ih, Red One. Ih, todo mundo já terminou. Faltam 10 segundos. Ah, vai dar, não. Chegou já. Beleza. Então, é isso aí, galera. Corrida sem NC. Outra hashtag pra vocês aí nos comentários. Hashtag sem NC nessa. Corrida sem NC. Beleza? Então, vamos ver quanto que foi. Ó, quase 7 mil dólares no jogo, né? Uma grana razoável aí. Boa pra corrida. E finalizamos aí em primeiro, galera. Isso aí. Bem, pessoal. Então, é isso aí. Essa não vai ter repeteco pra gente finalizar em primeiro. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se possível, favorito. E de se inscrever, caso ainda não sejam inscritos, pra receber mais vídeos como esse todos os dias. Beleza, galera? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Fui! Fui!